Música Ele é um hatch conhecido de vocês, um carro com uma excelente dirigibilidade, com mecânica turbo, e para a linha 2022, com esta nova cor no catálogo, e este aqui com o pacote Launch Edition, que deixa ele bem esportivo. É isso aí! Hoje, Volkswagen Nivus Highline 2022, nos mínimos detalhes! Música Iniciando aqui em detalhes externos do nosso Nivus, o que chama a atenção de relance é essa nova cor, Azul Biscay, que antes estava disponível somente na linha GTS, com o Polo e o Virtus, e agora está na linha do Nivus, e ela casou com o carro, ficou muito legal, o carro com uma aparência bem jovem. Ela é adicional no catálogo, com valor, tá pessoal, que agrega no carro, e este aqui com o pacote Launch Edition. Então, o preço comercial deste carro aqui, é R$ 133.155, tá? E olha como ele ficou bonito, cara! Poxa, este azul é incrível, e no sol, cara, olha como chama a atenção! Ainda mais com o pacote Launch Edition, que fica com retrovisor preto, teto preto, e todas as emblemas em preto, que eu vou mostrando para vocês em detalhes. O conjunto óptico dele é full, né? Full LED, com assinatura DRL aqui, e três canhões de LED, que chama a atenção. A sua grade, ela é bem alta, né? Com a logo aqui da VW, translúcida da nova logo, né? E este carro aqui, ele tem o radar ACC, então é piloto automático adaptativo. Aqui nos cantos, nós temos farol auxiliar, formato de um taco de golfe, talvez, sensor de estacionamento dianteiro, aqui a grade secundária, fica abaixo também, segue o mesmo desenho da superior. E aqui o nipzinho, acabamento em preto aqui, para dar um ressaltinho aí. Olha a frente do nosso Nivus! E o motor que temos é o consagrado 1.0 Turbo TSI, com 128 cavalos e 20,4 kgfm com etanol, e 116 cavalos com 20,4 kgfm com a gasolina. O seu consumo na cidade com etanol é de 7,7 km por litro, e na estrada é de 9,4 km por litro. Já a gasolina, ele melhora bem, na cidade ele faz 10,7 km por litro, e na estrada, 13,2 km por litro. E o câmbio pessoal dele é japonês, Aisin, de 6 velocidades com conversor de torque, que empurra aqui o nosso Nivus, com 1.199 kgfm. Então ele fica no fator de peso-potência, na casa de 9,4 kgfm para cada cavalo, prometendo um 0 a 100 de 10 segundos, pessoal. E agora vamos ver detalhes aqui da lateral dele. Olha aí, rodas escurecidas, então ele é diamantada com a face polida, mas é quebrado o brilho, então ele fica um pouco meio escuro, escurecido. Montados originalmente com pneu Pirelli, pessoal. E a medida da roda é aro 17, com pneus 205,55. E nós temos freio a disco aqui na dianteira, pessoal. E também freio a disco na traseira. Então estamos bem servidos de freio aqui. Ó, a linha de cintura dele é alta, com um vinco bem marcante, que parte lá do farol, vem acima aqui das maçanetas, e vem e liga aqui na lanterna traseira. As maçanetas na cor do carro, com chave de presença. Basta colocar a mão aqui, que ele vai liberar o acesso. Retrovisor nessa linha Launch Edition, com pacote, é preto piano, com indicação de seta, regulagem interna elétrica, com função rebatimento. O teto também recebe a cor preta, e o rack de teto do tipo flutuante, em prata metálico. Anteninha do tipo tradicional, aerofólio avançado, com aquele avanço aqui, que tira água suja do vidro traseiro, que por sua vez temos, desembaçador traseiro, aqui o limpador do vidro, aqui, terceira luz, mas olha o caimento desse hatch. É aquela linha Coupé, ele cai bem suave, então ele fica com essa forma diferente. E as suas lanternas, muito similar com a linha T-Cross, que temos esse grande acabamento, em acrílico, interligando aqui as lanternas, com assinatura em LED, pessoal, olha aí. Aqui que eu disse, tudo escrito é escurecido, Nivus em preto, 200 TSI em preto, porque é o pacote Launch Edition. Temos sensor de estacionamento traseiro, e duas lanternas cegas, pessoal. Tá aí, cara, olha só, o nosso Nivus. Ele quando chegou, ditou regras, né, cara, o pessoal achou diferente, esse caimento, e de fato é, olha só, o seu porta-malas, nós temos, 415 litros, pessoal, e o tanque, com 52 litros. Ele é todo forrado, no sistema 6040, para rebatimento, temos fixação de cadeirinha, por top tether, tá, ele é bem profundo aqui, temos um acabamento, um nicho ali, aqui, o estepe, é roda de rodagem, permanente, de ferro, mas por conta da diferença de tamanho, vai te dar segurança de rodagem, de até, 80 km por hora, pessoal. Olha aí, o tampão aqui, é do tipo fixo, acabamento, tudo aqui, com plástico, dando um bom acabamento, aqui, para você deixar, o triângulo. Olha aí, fechando aqui, essa é a chave, do nosso Nivus Highline, 2022. É do tipo canivete, tradicional, e presencial, então, para dar partida, chave em qualquer lugar, dentro do carro, pé no freio, botão start stop, Nivus Highline, em ignição, e o seu quadro de instrumentos, é repleto de informações, todo em TFT, Active Info Display, muito, muito bonito, esse painel, que ele também, contempla aqui, com a, VW Play, que é a multimídia, produzida, aqui no Brasil, então, fica com um novo acabamento, tá? E para navegar, ali no painel, nós vamos utilizar, aqui, os comandos, no volante. Então, vamos lá, alternando, aqui, eu tenho o status, do veículo, ok? Eu tenho telefonia, eu tenho, parte de mídia, aqui, a parte de assistência, ok? Aqui, dados, é, de condução, autonomia, abastecer, eu estou com uma crítica, aqui, FM, voltando, beleza? Então, você alterna isso, tudo aqui, pela pastinha, e você vai alternando, e entrando nas funções. Tem aqui a função, view, que alterna aqui, você dá um toque, ele me dá informações, é, no centro da tela, tá? Mais, resumido, né? E apertando em view, novamente, ele volta aqui, as informações tradicionais. Esse view aqui, anteriormente, a VW Play, antes na Discovery Media, você clicava aqui, você alternava o mapa, né? Então, com a VW Play, que é a multimídia nova, não tem essa função, aqui no painel, tá? A direção, é com assistência elétrica, muito leve, temos, regulagem, de altura, e profundidade, certo? Aqui, piloto automático, de cruzeiro, com distância, aqui, do carro da frente, então, ele tem frenagem, semi-autônoma também, volume, aqui, pedal shifts, para uma troca de marcha, mais, é, esportiva, né? Comando de farol, bem tradicional, muito similar, quando vinha no Golf, aqui, limpador de para-brisa, com variável intermitente, e o volante, revestido couro, com costura, grossa, trilissada, de boa pegada, pessoal, né? Muito legal isso. Acabamento de porta, você já conhece, é tudo de um plástico rígido, sendo macio no apoio-abraço, os quatro vidros de um toque, retrovisor com função rebatimento, travamento da porta, fica aqui, ok? Aqui, banco do motorista, com regulagem, por manivela, comando de farol, com função automática, temos sensor crepuscular, regulagem de altura do farol, acabamento, tudo no preto, aqui, é no plástico rígido mesmo, ó, acabamento em preto, piano, que se estende ali na porta, tá? Aqui, porta-luvas, é do tipo mediano, com iluminação, e saída do ar-condicionado, para manter climatizado aqui, de repente, você coloca uma fruta, uma barra de chocolate, e mantém ela ali, sem derreter, né? O chocolate aí. Aqui, nossa mídia VW, como eu disse, então, ela é uma mídia toda touch, é compatível com Apple CarPlay, Android Auto, aqui nós temos, vamos testar já a rádio, vamos pegar aqui, aí. Ó, é isso mesmo, muito volume, som alto, voz, tá? É, Twitter, um som fino, ambiente, bem gostoso, condizente com a categoria, beleza, pessoal? E ela tem vários app's aqui, nós temos a parte, onde você pode até adquirir, novos app's, tem funções aqui, de agendamento, de revisão, com a funcionária, você faz por ela, também, a parte de telefonia, beleza? Ó, você pareia vários dispositivos aqui, a função de abrir o porta-malas, fica aqui, dando um toque, bip de estacionamento, configurações, fica tudo aqui, parte de sistema, carro, o controle de tração e estabilidade, habilitar, desabilitar, luzes, tudo aí, espelhamento, tá? Notificações, informações, configurações, de áudio, luzes, o perfil, fica tudo aqui, e ela é de tato muito rápido, pessoal, isso ela tem de bom, um tato realmente, que responde na hora, tocando, beleza? Beleza? E aqui, a chave de seta, saída de ar, ar-condicionado climatronic, de uma zona, que funciona muito bem, é uma excelência, esse ar aqui, e tem função automática, também, olha o fluxo, muito legal, aqui, uma tomada USB, aqui, um nicho, emborrachado, com carregamento celular, por indução, que vem aqui, no Highline, partida do motor, câmbio, de seis velocidades, com conversor de torque, com função, sequencial, para trás, você reduz, para frente, passa a marcha, trazendo aqui, modo drive, beleza, vamos ver aqui, a câmera de ré, já? Olha aí, então nós temos, a câmera de ré, e também, ao lado, já fica aqui, os sonares, dianteiro e traseiro, de aproximação, de obstáculo, com boa qualidade, beleza? Parque, desabilita, ok? tomada, auxiliar de força, freio de mão, do tipo, bem tradicional, dois porta-copos, apoia-braço, que se prolonga, revestido, aqui, um pequeno nicho, para guardar, de repente, uma carteira com valor, o banco, essa nova cor, é uma cor, chamada Deep Blue, né? Então, é um couro sintético, em dois tons, ele é tipo, um azulado, cara, é um cinza profundo, né? Aparentemente, é um tom, azulado, olha aí, e a cabeça em preto, da cintura para cima, é tudo no preto, para sol preto, com espelho culto, iluminação automática, papão central, com porta-óculos, e aqui, luz, também, ó, de leitura, halógena, tá, pessoal? Para sol, para motorista, também, com espelho culto, retrovisor central, do tipo fotocrômico, nós não temos a chavinha aqui, de alternar a visão, então, aqui, ele ofusca, quando recebe, um facho, luminoso, aí, lá de trás, beleza? Agora, vamos aqui, no assento traseiro, para ver, o conforto, para os ocupantes, opa, tá trancado aqui, vamos liberar aqui o acesso, liberado, vamos lá, aqui, revestido, é tal qual, na frente, é em plástico duro, aqui, também, sendo duro, o pessoal não vai abraço, um porta-garrafas, túnel central, mediano, aqui, fixação de cadeirinha, por isofix, 103 pontos, para todos, aqui, fica embutido, apoio de cabeça, para todos, do tipo vírgula, que quando baixado, não tira a visão lá de trás, ó, eu com i70, um palmo generoso, tá, um excelente espaço interno, tendo aqui, um porta-dispositivos, aqui, não temos, saída de ar-condicionado, para os dois ocupantes, e abaixo, aqui, uma tomada USB, pessoal, e aqui no teto, aqui, luz, ambiente, né, ou de leitura, dá para se dizer também, vamos ver a altura para a cabeça, tem aqui, quase um palmo, quatro, oito dedos, então, adulto, aí, de 1,80m, 85, vai de boa. Aí, pessoal, chegamos ao final, com a nossa avaliação, aqui, com o Nivus Highline, com o pacote Launch Edition, com esta nova cor, azul bisquei, que agora, está contemplando, a linha do Nivus, que antes, era só da linha, GTS esportiva, da Volkswagen, e agora, está aqui, fica a dica, faça uma visita, e veja, este carro, no sol, como ele está, e na sombra, também, fica muito bonito, esse azul, beleza? E até o próximo vídeo, aqui no canal, Autotecnição, Valeu! Valeu!